E hoje, gente, mais um dia de trabalho. Hoje é uma quarta-feira. Quartou. Sim. Quartou, quartou. E olha só, ó. Ó o riozão que tá aqui perto da gente. Quis começar a filmar por aqui pra mostrar pra vocês esse rio Barra Mansa, né? Barra Mansa. Nós estamos indo pra Sales. E esse aqui é o riozão, ó. É um dos braços, né? É um dos deságuas ali do Tietê, né? É lindo esse rio, hein? É lindo, gente. E bom de pesca, hein? Deixa eu abrir aqui a janela. Aqui lá em cima tudo rancho, ó. Aqui lá em cima tudo rancho, ó. Pessoal tem rancho. Peraí que eu vou mostrar. Aqui no rancho, ó, entendeu? É a merda do rio aí. Nós já fizemos um vídeo, gente, numa prainha que fica bem aqui do lado, a prainha de Mendonça. Agora a gente tá indo pra cidade de Adolfo. Não, Sales. É, a gente saiu da cidade de Adolfo, na verdade. E agora a gente tá indo pra Sales. E vamos ver se a gente consegue filmar pra vocês a prainha de lá também. Além da cidade, a gente quer ver se consegue filmar a prainha e outras curiosidades também da cidade. Olha aí, pessoal. Pessoal, pescador. Eu vou pescar, ó. Olha lá, olha lá. Pescar, você acha? Quem gosta de pescar aí? Vixe, pescador vai gostar aí demais dessa região aqui. Vocês gostam de pescar? Comenta aí, por favor. Pessoal, uma coisa importante pra falar pra quem tá chegando aqui no nosso canal. A gente visita várias cidades do interior de São Paulo, tá? Região noroeste. Região noroeste. E hoje a nossa visita foi em Mendonça, foi em Adolfo e agora será em Sales que nós vamos querer filmar pra vocês, tá? Tem muita coisa bacana lá, hein? Vixe, se tem. O pessoal gosta muito dessa cidade. É uma das melhores prainhas, inclusive, aqui da região, viu? Uma das mais famosas. É, e que a gente ainda não filmou pra vocês. A gente já fez um vídeo de Buritama, gente, inclusive a prainha de lá. Quem não assistiu, assista. Deixa eu fechar o vidro aqui, que de repente pode estar um barulhão aí pra vocês. A gente já fez ali de Mendonça, também da prainha de Mendonça. Quem não assistiu, assista. O pessoal gostou muito. E agora vamos mostrar a de Sales pra vocês. Fica de olho, hein? Fica de zoe. E estamos chegando em Sales, gente. Olha aí como é que é a entrada da cidade. Outra cidade banhada pelo rio aí, ó. Que desce o Tietê, né? E aqui tem os seus rios, que são os braços que deságua no Tietê, né? E aqui tem o Torres, a prainha do Torres. E tem o rio Servinho também, né? Que desce ali pro Tietê. Pessoal, muita gente que quer se refrescar nesse calor. Vem pra cá, viu? Tá, aqui é muito gostoso. Muita gente. Nós já vimos essa prainha aqui. Essa prainha é excelente, a prainha daqui. Sim, limpinha. Uma excelente infraestrutura. Não tem... Não tem o que reclamar. Tanto é que depois a gente vai fazer de tudo pra mostrar pra vocês, tá? A gente tá passando agora pela cidade, onde a gente vai realizar o nosso trabalho. A gente vai fazer o que a gente tem que fazer e na hora que a gente acabar, a gente vai mostrar pra vocês, tá? A prainha e algumas características aqui da cidade também. Essa cidade tem quantos mil habitantes que a gente viu, Milton? 6.400. Isso, em média 6.400, segundo o censo, tá? A gente sempre procura olhar no Google pra passar a informação certinha pra vocês. Ó, já estamos chegando na praça da cidade. A gente sempre gosta de mostrar, né? A praça, porque é onde tudo acontece, né? O comércio. É a parte central mesmo, né? Da cidade. Olha, bem arborizada em Milton. E hoje é uma quarta-feira. Hoje tá bem sossegadinho, né? Nossa, mas muito bonita essa praça aí. Será que eu consigo filmar pra ir? Nossa, muito bem cuidadinha, gente. A praça daqui é muito gostosa. Gostei, hein? Eu não lembro de ter passado por aqui, Milton. O Milton disse que a gente já passou por aqui. É, quando deixamos pra prainha, né? É, e eu não consigo lembrar. Mas assim, muito bem cuidadinha, viu? Gostei de ver. Pessoal, e que cidade privilegiada, né? Por falta de uma, tem duas prainhas, gente. Tem essa daqui, que tá bem na nossa frente ali. Tá vendo os quiosques? E tem uma mais à frente, que é a qual que nós vamos. Esse rio aqui ainda é o Barra Mansa, né, Milton? Não, esse aqui é o Servinho. Ah, é o Servinho esse. Ah, é por isso que Salles é tão visitada, né? Ah, isso tá em reforma. Ah, então essa prainha aqui... Essa primeira prainha tá em reforma. Tá em reforma, tá vendo, gente? É bem pequenininha, né? E aqui também tem um restaurante pessoal, acho que é aqui, ó. Esse que tá com sombrinhas? Eu acho que é esse aqui. Olha lá, olha o peixe, esse aqui, ó. Nossa, gente. Pessoal, é um restaurante maravilhoso. Você quer comer um... Tudo que você quer pensar de peixe, de frutos do mar, é esse lugar aqui. É maravilhoso. Gente, a gente tem que vir aí pra... Com certeza. Poder saborear as delícias. E agora vamos direto naquela outra. Que é a principal, né? Que é a principal. Qual que é o nome daquela? A Praia do Torres. Nossa, tem bastante lombado aqui, né? É. Praia do Torres. Ah, é realmente, ó. Praia do Torres. Tem um cemitério esquecido, pessoal, ó. Ah, sim. Um cemitério esquecido. Pessoal, é. Pessoal foram esquecidas lá. É no meio de uma mata. Aí aparece que é um cemitério indígena. Olha. Olha lá. É ali, né? A mata do... Cemitério do Osso. Os esquecidos. Se der tempo, a gente vai no cemitério dos esquecidos também, gente. Vamos ver o tempo. Porque agora já são, gente, cinco e meia praticamente. Aí começa a escurecer, né? Olha, pessoal, estamos chegando e agora vamos ver se a gente consegue autorização pra entrar pra conseguir filmar pra vocês, tá? Todas as outras que a gente foi, autorizou. Agora vamos ver aqui. Torçam aí por nós. Ah, tá. Peraí a placa, gente, do quanto que custa pra entrar. Tá vendo aí? Vamos lá perguntar, amor. Ó, não aceitamos cartões e pics. Pagamento só no dinheiro, pessoal. Vou filmar pra vocês aqui a prainha. Sim. Essa é a prainha do Torres, pessoal. Gente, finalmente a prainha de Sales que vocês tanto pediram. O Sales é uma cidade muito gostosa e de quebra ainda tem, ó, esse rio lindo. Essa prainha é gostosa. Sim. O pessoal perguntou nos outros se tem restaurante. Tem. Aqui também tem lugar pros pessoal se trocar, né? Com banheiros e tal. Tá vendo, pessoal? Ah, depois tem que ver também os quiosques. Eles perguntam o que tem no quiosque. Ó, vou filmar pra vocês ali uma coisa interessante, ó. Ali tem a balsa, olha lá, ó. O pessoal subindo na balsa pra atravessar o rio, tá? Atravessando o rio, o pessoal vai pra Sabino. Tá vendo lá, dá pra ver a balsa, lá, os carros lá na balsa? Aham. Tá vendo lá? Tá vendo? Tá. Eu tô apontando pra lá, amor. Então, atravessando o rio do outro lado é Sabino. Ah, sim. Ali é a região de Lins, sabe? Uhum. Mais próximo de Lins, Cafelândia. Sim. Olha lá, a balsa já tá saindo, olha lá, o pessoal. Ah, tá conseguindo ver, gente? Olha lá, a balsa saindo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, gente. Pera aí. É, mas tem um mato na frente. Não ficou bom, não. Será que em pé ali não dá pra filmar? Vamos lá. Descemos do carro, gente, pra mostrar pra vocês. Olha lá a balsa, tá vendo? Tá vendo? Aí ele vai atravessar do rio, do outro lado é Sabino, região de Cafelândia ali, perto de Lins. Sim. Olha, gente, nossa, prainha muito boa aqui também, hein? E já pediram pra nós filmar lá em Sabino, qualquer dia a gente vai lá em Sabino filmar também. Sim. Já vamos aproveitar que a gente tá aqui, Milton, vamos mostrar aqui o quiosque, porque nas outras filmagens, das outras prainhas, eles... Quiosque número um, pessoal. É, número um, tá, gente? Os entendedores entenderão. Os entendedores entenderão. Nas outras prainhas, vocês perguntaram, falaram pra dar mais informação do quiosque. Então, vamos lá, ó. Churrasqueira sem grelha, claro, né? Pia com a torneira, gente. Sim. É... Tem o bico de luz? Tem. O pessoal colocar, né? O soquete, o pessoal colocar uma lâmpada. Soquete. Tomada, Milton, eles perguntam de tomada também. Como tem lá, no cantinho lá, tem uma. Tomada, que ela aí parece que não tá funcionando, não. Não funcionou, não. Só se tiver outras por aí. Hum, pera. É que, velho, muita gente também deteriora também, né? Sim. Olha bem, gente. Não é todo mundo que cuida, né? Não é todo mundo que respeita, infelizmente. Olha lá a balsa, a balsa indo embora lá. Deixa eu mostrar, amor. Olha a balsa lá, que legal. Vai lá pra Sabino. Aí, o pessoal de Sabino, vocês estavam perguntando. Qualquer dia a gente vai lá filmar, né? Sabino é uma cidade muito gostosa, que também é na beira do rio também, né? Como ela já tá indo por lá, que eu tô falando, né? E é uma cidade também muito bacana. Eu não conheço pessoalmente, mas o que eu já vi de reportagem sobre Sabino... Temos que ir lá. Com certeza, vamos sim. E olha, a água aqui é muito limpa, pessoal. Sim. Muito limpa. Isso aqui é um braço do Tietê, tá? Deságua do Tietê. Vamos dar uma filmada pra lá também, Milton? Vamos aproveitar aqui e mostrar pra vocês, gente. Agora nós estamos dando uma volta aqui pra mostrar pra vocês todo o complexo, né? Tá vendo? Dessa prainha. Ó, quiosques desse lado. Ó, quiosques. Ali tem o vestiário, é o banheiro vestiário. Desse lado. Ah, sim. Importante falar. Banheiro vestiário. Nos outros vídeos o pessoal perguntou. Pessoal, dá uma olhadinha. Filma aqui, Ralu. Peraí, vamos devagarzinho aqui. Esse paraíso. Gente, olha isso aqui. Gente, mas rio é tudo de bom, né? Ô, e como? É bom demais. É uma riqueza, pessoal. Quem aí gosta, gente? Comenta. Dá mais com esse calor que tá fazendo, hein? Isso. 40 graus, né, gente? Não é fácil, não, hein? Não é pra qualquer um. Mas sensação de 50, né? Gente, nós, eu e o Milton, nós já viemos aqui, viu? Nessa prainha. É muito gostosa. Chegamos aqui, não tinha mais quiosques. Aí a gente estacionou o carro debaixo de uma árvore aqui. Era uma churrasqueira. E ó, pessoal, foi maravilhoso, viu? Passamos. Comemos, bebemos e fomos pra água. Foi muito gostoso. A gente se divertiu bastante e deu pra refrescar, né, Milton? Nossa, saindo daqui, ó, pessoal, tudo enrugadinho. E aqui em Sales, também, existe essa curiosidade, pessoal. Cemitério dos Esquecidos. É um cemitério que é no meio da mata. A gente não vai lá agora porque a gente tá sem tempo, né? Mas são vários túmulos de pessoas que eles não sabem se são índios, se são pessoas antes da fundação da cidade, né? É, que existe esse cemitério. E foram pessoas, são vários túmulos. Foram várias pessoas que foram enterradas lá, mas não se sabe quem eram essas pessoas. Sim. Então, por isso que é o cemitério dos Esquecidos. Tá vendo, gente? Quantas curiosidades tem essa cidade. Muito legal, né, Milton? Esse interior de São Paulo realmente é muito bacana, pessoal. Show de bola. É, região noroeste, maravilhosa. E nós vamos terminar esse vídeo bem aqui, gente, do ladinho do cemitério. Da placa do cemitério dos Esquecidos, pessoal. Sim. Ó, então fica a dica. Sales é muito legal, muito bacana. Venha pra Sales. Sim. Se você ficou assistindo até agora, nosso muito obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo, hein? Ó, cola em nós e não perca o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.